Tânia Ripas de Oliva Tânia Ripas de Oliva Muito bem, já sabem Tânia e outros apresentadores Os outros apresentadores Tânia e outros Podem carregar nesse botão vermelho que tens à tua frente Tânia e passar a pergunta ao próximo apresentador E quem é o meu próximo? O próximo é o Pedro Fernandes E quando ela passar eu tenho que responder? A Tânia tem que responder pelo menos a uma pergunta Só podes passar à segunda Então, vamos isso Bora Inês Tânia e Ribas de Oliveira Completa a letra Dali, dali, dali Dali, dali Dali, dali, dali Dali-du Completa a letra Dali, dali, dali Dali-du Papagaio Boa 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 Pai, não estejam mal É para você o que é que pensar Já respondi a uma Tânia Pedro Responda todas Completa a letra É um badá É um badá É um badá Um badé 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 É pressão, atenção Estão a ver, devíamos ir todos Bom, bom, bom Tânia Certo. Já fizeste alguma emissão de fralda? De fralda? Não. Eu com uma fralda? Pois? Não, não, não. Ainda não. Então temos que pressionar um bocadinho mais. De todos os apresentadores desta edição do Festival da Canção, com qual é que tu não quererias apresentar? Ainda Pedro! Ainda Pedro! Troca! Sou eu agora! Ainda Pedro! Siga! Sai para ali! Que airosa, que airosa! E eu tenho que responder a esta! Sempre com suplesse, Pedro! Eu sou obrigado a responder a esta? Claro! Esta tens que responder. Então repete a pergunta. De todos? De todos os apresentadores desta edição do Festival da Canção, com qual deles não quererias apresentar? Vou responder só por causa da tensão sexual, que poderia surgir entre nós com uma lata. Boa! Isto vai ser lindo! Ora, tu é perto! Já sei que não! Eu perdi! Já sei que não! Eu perdi! 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 Pedro! Pedro Fernandes! Diz! Qual foi o primeiro trabalho da tua vida pelo qual recebeste dinheiro? O primeiro trabalho pelo qual recebi dinheiro foi designer gráfico. Paginador, para ser mais preciso. 600 euros por mês. Boa! Nada mal! Muito bem! Pouco mais do que isso! Pedro Fernandes! Como se chama a personagem de Herman José, que é doida pelo festival da canção? A bicha festivaleira! Bom! Ai, salve! Oi! O que disse? Muito bom! É que eu só pôs à légua! Pedro! Sim! Quase o teu género! Com que apresentador da concorrência gostavas de fazer dupla? Apresentador da concorrência? Ahn! Podes passar, Pedro! Ah! São muitos, não é? Preferem que eu passe nesta! Não vá, pronto! Só porque eram muitos, ahn? Só porque eram muitos... É's tu, é's tu! É's tu! É's tu! Ah, sou eu! É's Tu! E, meu Deus! Então, o Zecares Malato... Ahn, ainda não pensei... Não pensei... Não pensei... Geckas Malato, com que apresentador da concorrência gostavas de fazer dupla? Apresentador ou apresentadora? Não sei, por acaso, o que eu pensei nisso, mas acho que a Cristina Ferreira. Muito bem. Muito bem. Já estou a ver os jornais amanhã. O que está a correr? Já queres malato, a última vez que te mascaraste, mascaraste-te de quê? Amy Winehouse. E está igual. Back to blow! Otária, desculpa lá, mas eu sou essa pessoa. Eu disse alguma coisa. A minha não é o cara que conhecida com Amy Winehouse? É o cadinho. Próxima pergunta, é caras malatos. Diz a verdade. Já tiveste a trabalhar, portanto, visão, alguma outra coisa que não há água dentro do teu copo? Não. Não? Não. Muito bem. Como é que é a pergunta? Espera aí, espera aí, não, espera aí. Acho que já respondi. Não, 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 pera aí, não. Ó, Fernandes, está caladinho, senão eu a revela que me cenas. Ah, não, não, não. Vá lá, não se estás calado. Diz lá. Se já tiveste outra coisa que não há água dentro do copo quando estavas a trabalhar? Apresentar? Sim, sim. Ok. Malato, há bocadinho me revelaste que já apresentaste alguns... Ah, espera aí, para casa já. Mas como é que conhece? Não foi no ato de apresentar. Está ao lado? Sim. Sim? Era o quê? Já agora? Cerveja. Ok. Muito bem. Foi nos centros populares. Olha, bebemos poucas. Era brutal, não é? Devemos o friaisinhas. Exatamente. Isto temos que pressionar, temos que pressionar mais um bocadinho. Vamos lá. José Carlos Malato, revelaste há pouco que já apresentaste alguns programas com o Jorge Gabriel. Sim. E agora, para pressionar, não é? Sim. Qual é o maior defeito do Jorge Gabriel? O maior defeito do Jorge Gabriel? Pode passar. E é o Jorge Gabriel. Não, não é a Sónia. 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 É Sónia. 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 Muito bom. É a ter tempo a pensar. Sónia Araújo, a resposta a perfeccionismo não é possível ser contemplada, ok? Pronto. Nena, queres fazer a pergunta outra vez? Sónia Araújo, o maior defeito do Jorge Gabriel. Ok, a pergunta para a Cásio. Ok. Sim. Ah, perfeccionista não conta. Não. É ter sempre resposta para tudo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não conta. Não conta. Não é conta. Trabalhamos à manhã de manhã, sabes? Não é, não é. E por falar aí, para, sou eu que a conduz. O Jorge ainda me vai levar de volta para o Porto, portanto, ainda me vai ter que conduzir e ainda vamos ter alguns anos pela frente juntos a trabalhar, portanto, eu tenho que o tratar bem. momento de se dizer... Sónia, e ele merece. Desculpa. E ele merece. Sónia, por falar nisso, vocês fizeram a viagem do Porto para Lisboa para estarem aqui. Vou voltar ainda hoje para o Porto para amanhã apresentarem a praça de amanhã, como é habitual. Qual vai ser a primeira coisa que te vai passar pela cabeça amanhã quando o teu despertador tocar? Não! E aí, é isto. É isto que vai passar pela cabeça? Não! Sónia, quando não sabes o nome da pessoa com quem estás a falar, chamas-lhe o quê? Isso nunca aconteceu. Tá comandinho! Sim, a pergunta é a pergunta. Quando não sabes o nome da pessoa com quem estás a falar, chamas-lhe o quê? Não chamo nada! Faço a pergunta sem chamar o nome. Temos que pressionar, Inés. Temos que pressionar! Temos que pressionar! Pressiona! Pressiona! Não diga! Não, é aquela velha mulher! Então, conta-nos lá como é que começou este projeto. Diga-nos lá como é que tu começou, como é que teve esta ideia! Como é que teve esta ideia? Babe! Babe! Inés, temos que pressionar o nosso excelente convidado. Babe! Fica sempre bem! Sónia, pode chamar para Reshito! Sónia, qual é? Sónia, qual é? Qual é a expressão, a bengala de linguagem que o Jorge mais usa a trabalhar? Muito bom! Muito bom! Isto é muito bom! Ah, é essa? É isso? É uma das bengalas. Ok. Como é que nós vamos pressionar isto? Sónia, se fosses uma drag queen, qual seria o teu nome? Passa, passa! É o Jorge Gabriel! Pas, passa! É o Jorge Gabriel! Uh! Portanto, se eu fosse uma drag queen, que nome teria? Inspiraste-me. E sabes porquê é que eu vou dizer Malato? Sabes porquê é que eu vou dizer este nome Malato? Porque gosto muito dela, independentemente daquilo que os haters acham. Diz, diz. E alguns dos seus comentários, para mim, também são perfeitamente desparatados. Mas eu adoro a parrachita, acho que me chamava a parrachita. Ó para todo mundo. Beijinho, Maria. Beijinho. Drag queen, sei lá. Sabes, Gabriel? Diz-me. Há uns anos atrás, aconteceu um dos momentos mais icónicos da televisão portuguesa. Sim. Vamos revivê-lo agora. Sim. Queres que eu ouça ou que veja? É só ouvires, é só ouvires. Eu acho que a qualquer momento podemos começar a ouvir. Tudo vai-me arranhar a careca toda. Temos imagem, imagina. Ó, agora. Podes olhar para trás. Apanha, apanha, apanha! Pode virar para a frente. Muito bem. Atenção, atenção. Senhoras e senhores, com Jorge Gabriel... Não, não vais fazer isso. Não podes virar para trás. Não, não vais fazer isso. E vamos agora entrar em alta pressão. Certo. Não te podes mexer, Jorge Gabriel. Sim. E, portanto, a vingança serve-se num prato frio. Ai, meu Deus. Neste caso, muito frio. Não, não faça... Não, não, não. O público pode dizer. Ponha, ponha. Pode dizer. Não é, Jorge, é bonito. Espera a ser, vou... Não vou abrir. Não vou abrir. Jorge... Este foi uma brincadeira gira. Foi? Mas eu acho que a Inês vai levar isto um bocadinho mais longe. Ai, meu Deus. Por favor, não façam barulho. É um animal. Por favor, Jorge, não faças movimentos bruscos. E agora não estou a brincar. Por favor, não faças movimentos bruscos. Não faço. E agora sim, a vingança é terrível e é servida num prato frio. Ponha, 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 ponha! Achaste como é que se chama? Jorge R, juro! Eu não consigo ver, não estão sequer no Nicarápolis. Senhoras e senhores, foi a pressão do hora aos apresentadores. O que chegou a voltar? Espera, não tire-se. Espera. Espera, fiquem aqui as duas. Espera, mena, o mais delicioso. Espera aí. Este dragão chama-se Jojo. Veja aqui. Juta-se. Temos uma missão a colocar a tudo feliz. A partir de agora, estamos a lançar o batombeiro. Para ver o que não estava a passar. Muito obrigada por teres visto este vídeo. E se gostaste, já sabes, faz um like, comenta e clica aqui para subscrever o canal. Ou ainda podes ver outro vídeo aqui. Se não fizeres nenhuma destas coisas, há uma suricata que vai morrer no Botsuana. Vá lá. Pelas suricatas. Tchau. Tchau.